Fala aí galera, beleza? Chuveiro de praia, ducha de praia, já ouviu falar? Não, não, não é esse que você tá pensando não, não é esse não. É esse daqui ó, dá uma olhadinha no vídeo aqui, você vai ver o modelo que é. É aquele que você faz ele na sua casa, você monta, desmonta, coloca no carro, leva pra praia, qualquer praia. Coloca na praia lá, lá no meio né, bombeia, vai sair aquela água fresquinha pra você tirar areia, pra você tirar o sal. É um projeto bacana que eu tenho certeza que nas suas férias, quando você for pra praia, vai fazer toda a diferença. Legal? Vamos ver como que a gente fez? E aí Se inscreva. 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 Beleza. Valeu. Se inscreva.